Olá, eu sou a Anny e estou aqui com a Naomi, que é uma das mentoras aqui do Arcatom nessa edição especial aqui na Alameda Gabriel e na Baicami. Naomi, o que você achou dessa experiência, desse interesse? Eu estou adorando, porque essa arquitetura do Claudio Bernardes é ansiosa para ver o resultado dos projetos das pessoas aqui do Arcatom. Então, assim, nem feliz mesmo de estar participando, é muito bom. Então, eu sou a Alê, Alessandra Pires, do A1, e eu estou hoje aqui vivendo um momento memorável aqui na Baicami, do Arcatom em São Paulo, 2018. Uma troca muito interessante, onde eu tento inspirar os participantes e os participantes acabam também interagindo e trazendo muita coisa boa para mim. Você já é parceira da Baicami? Sim, há muitos anos. E vivenciando todo esse evento como mentora e pela primeira vez no Arcatom. O que você está achando de tudo isso? Bom, a Baicami me introduziu no mundo dos tapetes, assim, pela porta da frente. Me acolhe em São Paulo, é um ponte. Mesmo os meus amigos fora de São Paulo, quando eles vêm aqui, eu trago eles aqui para disputar os tapetes e do acolhimento que a Baicami oferece. E eu estou muito feliz que ela tenha expandido esse acolhimento para todo esse movimento, para essa maratona de abertura que o Arcatom criou. E a experiência em si está sendo incrível, porque eu gosto muito, eu tenho uma formação acadêmica, então eu gosto muito desse ambiente de troca, onde a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. E eu acho que isso daqui vai criar uma relação mais próxima dos novos profissionais com as marcas. E os mentores acabam sendo também uma inspiração nesse momento. Agora que eu sou o Thiago, da TV Arquitetura, para falar de toda essa composição que a gente fez aqui, Arcatom, Baicami e Alameda Gabriel. Foi a primeira vez aqui com outro jovem e você com o Mentor, tem que falar da experiência. Claro, bom, primeiro que está sendo super bacana participar com o Mentor. E o que sempre chamou a atenção do Arcatom é justamente essa proximidade com as marcas, né? Então está aqui, né? Gabriel, você, Miranda Baicami, incrível para a gente, e para todos os arquitetos que estão participando, né? Porque o que estão a mostra, impostor, assim, facilita, né? Facilita muito o trabalho. Experiência completa. Total. A gente sempre gosta de saber do Mentor, principalmente aqueles que são iniciantes aqui nessa maratona, qual é o sentimento do participante, algo que você realmente interfere ali na organização e no projeto dos profissionais, mas assim, dando dito. Vocês estão aqui hoje para te fazer essa mentoria dos profissionais. Para você, qual o sentimento de participar de uma maratona pela primeira vez, assim como você está aqui novamente, Gabriel, principalmente na Baicami? É uma experiência muito nova, desafiador, porque você está trocando realmente experiência com a galera nova que está aí trabalhando, a gente tem uma, de repente, tem uma experiência ou até mesmo igual que eles têm, mas eu acho que você ter essa troca de conhecimento e de experiência com lidar com o cliente, e saber que nessa proposta tem um cliente real, isso é muito bacana, interessante, porque é o que a gente tem no Mentor, e a gente vai lidar com esse cliente aí fora, e é muito interessante. E quando você lida com os clientes, com os clientes, com os clientes e com os clientes, falando que você me ajuda nisso, me ajuda aqui, ou seja, você está ali e meio que administrando esses profissionais para esse resultado final. É um prazer, né? Você saber que você pode manter o livro, você pode adotar e tudo, a gente é, pra mim, a gente tá sendo grande que tem essa experiência, né? Acho que muito eu passei tudo nisso, e o que é realmente você ter sido essa prova de experiência, saber que a pessoa de certo ponto te admira, gosta, curte o que você faz. Então, assim, por mais que, às vezes, você não tenha ele preferido, mas a gente eu tô tentando dar muita dica e dar vivência mesmo do meu projeto. Não quero interferir no projeto daquele toquinho, daquela vez do que a gente gosta, mas eu acho que é mostrar esse caminho aí pra fazer uma coisa bem bacana e garanto que a equipe vai ser bem, tá? Olha só, fica aí, né? A dica que você sabe, seu grupo vai vencer, um deles vai chegar lá. Agora, pra gente fechar, a Bycam, você já conhecia, né? E essa composição, Bycam, que acabou uma loja toda ornamentada com as nossas cores, a nossa paleta? Eu acho que, assim, são duas marcas que são fenomenais, eu acho que uma, cada uma deve o seu, a sua experiência de trabalho, e acho que sempre em grandes empresas, no produto da Bycam, não tenho o que falar, por exemplo, maravilhosa, e nenhum, vai estar pronto, eu acho que é uma excelência no e-shop, eu acho que é, enfim, pra mim, tá sendo muito grande, né? A gente tá adorando isso, espero que eu tenha a gente. Ah, é, né? Eu vou só nem for, só parei, você falou. O Bycam sempre traz uma experiência diferente, assim, a cada edição, e nessa que não vai para muito mesmo a novidade pra gente, porque é uma experiência nova, uma loja, e nunca que a marca vai estar, né? Esse espaço aqui é de arquitetura integra todos os profissionais. Pra você, como que é fazer essa integração, não só entre os mentores, né? Mas com pessoas que você ajuda, de certa forma, ali na elaboração do projeto? Ah, eu acho que é legal, eu acho que é importante, porque eu vivi muito isso, um dos estagiários que eu tremei, na minha carreira, e os estudantes que eu trabalhei, eu sempre fiquei com essa missão de treinar estagiário. Então, pra mim, é uma experiência que parece que está sendo uma extensão de um trabalho que eu já fazia. Então, eu gosto dessa coisa didática, do poder de idade, da dicas, de ensinar coisas novas, eu sou um profissional que gosta de me atualizar de informática, e vão descobrir programas novos que podem estudar, ou até mesmo produtos que estão sendo avançados, e uma pegada tecnológica um pouco mais diferencial. E a gente vê, por exemplo, esse tapete da Baicam, que a gente só tem aqui na Baicam, eu acho que é um material que tem que ser muito usado, inclusive tem na minha casa, em um quarto, na sala, eu tenho gatos, e pra animais que é maravilhoso, não tem problema desse jeito, sem parar a criatividade de você ter liberdade do desenho, se você quiser, e é bacana ter esse profissional de box vir e conhecer esse produto pra entender a criatividade do produto. Então, eu acho muito bacana essa construção da loja, poder produzir essa experiência do novo profissional para o mercado para os indivíduos que estão melhorando. Gente, o Acabon nem acabou ainda, tá? Acabou aí seis horas e o saldo já é positivo, pelo visto. Nossa, porra. Bom, pela primeira vez aqui na Baicam, o Acabon traz vários profissionais renovados numa loja que integra todo mundo e você é um deles. Exato. Então, eu gostaria que você falasse sobre as experiências, o que é pra você que está participando disso tudo que está acontecendo aqui e passando o seu conhecimento porque o papel do mentor no Acabon é justamente compartilhar a experiência e hoje você veio criar algo aqui que é inédito, né? Na primeira vez você vai passar com a gente e queria que você passasse o seu sentimento pra quem está acompanhando a gente. Não, eu acho sem dúvida uma experiência fantástica, assim, pra todos, pros mentores, pros meninos que estão participando, pros logistas que estão participando, acho que é bem enriquecedor, é um troca muito intenso e muita gente de boa. Não, de boa. Já tem esse amigo que você quer dizer, você é assim? Acho que sim. É? Temos que ser bem talentosos. Eu acho que é bacana, assim, quando você está no meio, né? Porque nós estamos aqui, né? No processo da maratona e você já consegue identificar os seus talentos. Sim. Você é mapeio. É, tem um mix, né? Tem pessoas que já trabalham na área já tem um certo tempo e tem uma certa facilidade com outras coisas, mas tem uma gente nova que tem umas ideias bem promovadoras, assim. Então, eu acho que isso que é uma troca legal. até pra mim, vendo o pessoal trabalhando, de maneira que eles estão produzindo, para a gente poder com a gente, você consegue ter outras ideias que vão aumentar o seu talento. Alguém dos que já começaram a especificar o projeto? O que você acha dessa dinâmica de começar pelo produto e fazer isso? Eu acho bem legal. Inclusive, eu continuo para fazer isso. Às vezes você consegue ter uma ideia de um material que é diferente do que você vê usualmente empregado. você consegue partir do material para ter uma solução. Você acaba conectando bem melhor o material. Show! Então, tem muita coisa legal que vai sair. Eu acho que vai ser bem difícil de escolher. Ah, é? Ansiosa! O que teremos por aí? Vamos ver, né?